Ué, Kiki, mais um! Socorro, socorro! Wow! 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 Hajar! Jangan kasih ampun! Waduh, kekecilan itu! Wess, gaya aneh! Boleh, kotak dasik! Wess, 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 Bron! Bron! Bo, bo, bo! Bo! Jangan minta cherish ini, either.... Bo! 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 tougher Jay choice Как isso Attack Cadal, cadal. 2 poin. Cadal, cadal. Cadal! Oi, aman. Aman, anak keke. Coko Atil anak keke. Anak keke, burunak pusaran. Anak keke, buang air. Abang mati, gaudah. Eh, jare, gaudah, gaudah. Ah, asa tak suen kita juga. Ayah, aslo. Ayah, amari. Eta. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não.